Para quem terá folga nos próximos quatro dias e for colocar o pé na estrada, cuidado! A Polícia Rodoviária Federal, mais de uma vez, intensifica a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Durante a Operação Tiradentes, os policiais estarão munidos com medidores de alcoolemia, radares móveis e viaturas. O objetivo da Operação Tiradentes é aumentar o policiamento das rodovias federais durante esse período para que os condutores possam viajar e voltar para suas casas com segurança. O trânsito aqui na BR-101 ainda está tímido nesta véspera de feriado. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos tende a aumentar cerca de 30% durante o feriado. Os motoristas precisam ficar atentos aos trechos considerados os mais perigosos, ou seja, que o índice de acidentes é maior. São eles, o perímetro urbano das cidades de Linhares e São Mateus. Nós tendemos a reforçar cada vez mais esse trecho, tendo em vista que é o trecho mais perigoso. E, numa operação dessa, com certeza vai ser visto com mais cuidado. Além disso, o condutor, antes e durante a viagem, deve verificar as condições do carro e ter prudência ao volante. Tomar cuidado com a velocidade, a velocidade excessiva, porque a velocidade, o consumo de álcool e a ultrapassagem de vida são as infrações que trazem maior gravidade às vítimas. Então, são essas infrações que costumamos combater mais nesse período. Os valores das multas variam. Multa por excesso de velocidade vai de R$ 87,00 a R$ 574,00 e por consumo de álcool ao volante e ultrapassagem e devida, é de R$ 957,00. Lembrando que terá restrição de tráfego para os veículos longos de carga nos dias e horários de maior movimento, como no dia 21 das 6 horas da manhã até o meio-dia e no dia 24 das 16 horas à meia-noite. O motorista, que descumprir a determinação, perderá quatro pontos na carteira de habilitação e terá de pagar multa no valor de R$ 85,13. R$ 0,13.